E salve treinadores do mundo Pokémon, tudo bem com vocês? Beleza? Como vocês votaram bastante pra essa série aqui e tal, que eu botei um post de votação lá na aba comunidade Vocês votaram bastante por essa Rack Room e aqui estou trazendo ela pra vocês Outra coisa que eu vou avisar pra vocês também, que eu acho que muitos de vocês vão ficar confusos Eu vou explicar aí pra alguns aí que estão em dúvida do porquê que estaria gravando, né? Ao invés desse Pokémon Victory Fire, o Nuzlocke que eu prometi lá na aba comunidade Bom, eu vou explicar enquanto a gente inicia o jogo aqui Vai ser bem rapidinho essa explicação Eu não gravei o Nuzlocke, galera, porque é o seguinte Eu gravei o primeiro e o segundo episódio Só que no segundo episódio deu ruim Não assim, em gravação, em nada assim Foi praticamente no próprio desafio Eu no segundo episódio eu perdi E pra quem sabe como o Nuzlocke funciona, vocês estão ligados no que eu quis dizer com perder no jogo Então, como eu só gravei dois vídeos e tal dessa série Não valeria muito a pena eu postar o primeiro episódio mó empolgadaço e tal com tudo E, tipo, no segundo ser o final, acabou Eu gosto, tipo, de fazer as coisas, tipo, mesmo que elas terminem no meio delas, sabe? Tipo, o episódio começa e, tipo, lá pros primeiros episódios ela acaba, entendeu? Mesmo que acabasse assim eu até aceitaria Mas como acabou no segundo episódio e tal Enfim, cara, pulando esse assunto aí e tal Vamos concentrar na nossa série aqui, né? Que é de Pokémon Victory Fire, né? Quando a gente começa o jogo aqui, vocês podem ver que a gente começou nesse vulcão aqui, tá? E também outra coisa que eu vou avisar pra vocês é que Eu não vou traduzir nada dos diálogos dos personagens Eu vou explicar tudo aquilo que eu lembro e que eu prestei atenção da história, tá? Então, pode ser que outras coisas eu explique, outras não e tal Eu vou só passando mesmo e dando-se Ou talvez, sei lá, eu consiga dar uma explicação ou outra do que aquilo ou não Só pra vocês já ficarem, tipo, cientes de como vai ser essa série aqui, tá bom? Enfim, a gente começa nesse vulcão aqui, pessoal Porque a gente tá sonhando, tá? A gente não tá, vamos supor, em um lugar aqui que o jogo começa logo no vulcão Não, a gente tá num sonho, tá? E aqui, a gente vindo aqui pra gente sair desse sonho A gente vem aqui falar com o Bictino e tal E eles vão ter uma conversa bem, tipo, normal Tipo, ah, quem é você e tal? E o Bictino fala, ah, você vai saber em breve E tudo mais, e acaba o sonho Mais ou menos isso que acontece Eu sei, esse vídeo tá parecendo muito mais um vídeo explicativo Do que um vídeo de detonado Bom, vamos aqui falar com a nossa mãe Tá, a nossa mãe fala, é very nice, ok? Aqui, vamos pegar aqui o nosso inicial com essa garota aí, cara Que ela é assistente do professor e tal E também, uma curiosidade Ela seria a protagonista que a gente iria escolher lá no, tipo, no início ali do jogo Pra gente escolher, ah, você é um garoto, uma garota Se você escolhesse a garota, você jogaria com essa personagem aqui Não com esse cara vermelho aqui, óbvio, né? Tá, e a curiosidade aí, pra quem ficou curioso aí Vamos ver aqui qual a nature do nosso inicial Olha, o nosso inicial é um Axio E ele é a nature Bestful Muito bem, não é ruim Olha, tem uma defesa, mais para a sua defesa boa Só que a gente vai ter que botar uns 1.27 bonzinhos pra ele, né? Senão vai ficar um pouquinho complicado De vencer certas pessoas E opa, tá Vamos atalhar com esse cara aí Esse treinador estranho aí, vamos ver Ok, ele começou com o Sand Roo Sand Roo vão... Ah, só tem Scratch, então Deixa quieto, vai, Scratch Mais um Scratch Vencemos o Sand Roo Muito bem Ok, Sneeze Scratch de novo Nossa, quase venci Mais um Scratch Beleza, conseguimos Vai vir aqui um Salandite Não, Salandite Mais um Scratch E mais um Scratch Boa Level 6 aí pro Axio É Nozes E vencemos aí o treinador misterioso Muito bem, muito bem Ah é, esse treinador misterioso, galera Ele vai ser nosso rival Dei um pouquinho mais pra frente, no caso E aí nosso, esse rival Ele, tipo, ele conta que Ele pegou um Salandite De uma pessoa Porque ele estava entediado e tal E aí ele foi lá e pegou o Salandite E quis usar pra ele Só que a gente vem aqui, derrota ele E ele pega o Salandite Pra gente E fala pra gente devolver ele pro treinador Coisa que Não seria ele que teria que fazer, né Óbvio, né A gente venceu ele Óbvio que a gente tem a responsabilidade De pegar o Pokémon pra ele, né Vamos lá então Entregar lá o Pokémon pro Karin ali, né Que é o cara que foi roubado do nosso rival Aí, esse Karin aqui Aí ele vai falar Ah, mano, né O Salandite parece ter gostado de você e tal Então fica com ele É basicamente isso que acontece aqui E a gente ganha um Salandite aqui Uma fêmea Milde, tá Milde, é Bonzinho, vai Não é uma atitude tão boa assim Porque, né Mas aumenta o espécie de ataque Então não vai ser uma coisa ruim, não É, meu O Axel não foi curado na batalha, não Então deixa quieto Vamos aqui Falar com a nossa mãe aqui Pra loucura a gente Vamos andando agora pra cá Pra cá Opa Ok, vamos enfrentar esses carinhas aí Da time Iraj, né Que é a equipe do mal aqui do jogo Ao lado do professor, né Só que o professor não ajuda a gente Na batalha em dupla, né A gente que tem que se virar Pra batalha contra ele Se uma chopper atacar a gente Eu tô ferrado Tá, ele usou Lear também Scratch, ok Vence Vai Scratch Mais um Scratch A gente vence Ok, vencemos aí Ok, level 4 aí Pro Salandite Tranquilo É nóis, ok Ok, ok, ok A gente vai falar com o nosso rival E tal Ah, é Nosso rival ele fala Que ele pegou esse marom aqui Boladão E ele fala que na próxima batalha Que a gente batalha contra ele Ele vai vencer a gente, né Coisa típica de rival Aí o professor vai vir aí E vai entregar a Pokédex pra gente, né Que é a... E aí a gente agora pode sair Pelo Marjonada Pokémon, né Isso mesmo Só que antes de eu sair Pelo Marjonada Deixa eu curar aqui Nesse centro Pokémonzinho aqui Na cidade, né Coisa que poderia ter, né Nos jogos, né Pessoal Pensa, a gente tem o centro Pokémon Na nossa cidade natal Vamos andando aqui Pra essa rota aqui, velho Tá, tem esse carinha aqui Vou batalhar com ele É nozes, ok Ele começou com Bang E... Tá Deixa que ele não deixe A gente burn E tá tranquilo Tá, mas a gente vence, né Vencemos aí, ok Ainda bem que ele não conseguiu Deixar a gente burn, velho Porque tipo As duas tentativas Que eu tava gravando Nessa Rocky Room aqui, cara Esse mesmo treinador Ele sempre me deixava Burn, sabe Mesmo, sei lá Sendo no último Ou penúltimo ataque dele Ele sempre deixava burn E essa aqui É a primeira vez Que ele não conseguiu Me deixar burn Incrível, né Vamos passar pra cá Opa Esse treinador aí Vamos enfrentar ele aí rapidão Começou com o Caturpee Vamos lá, Axio Mais o Scratch Droga Nossa, velho Filha da mãe, cara Treinador filha da mãe Ah, agora o Axio já era Olha, cara Uma coisa que eu não achei Que tem sentido em Pokémon, cara É o seguinte Quando... Tipo, eu jogando Algumas Rocky Rooms, tá, pessoal É Quando o nosso Pokémon A gente tendo, sei lá Um Pokémon Na nossa equipe Assim E ele tá envenenado Se esse nosso Pokémon Ele é derrotado A gente é Tipo, a gente pode estar aqui Parado Mas tem aquela cena de Ah, o Red perdeu e tudo mais Ele tem que voltar pro centro Pokémon Só que uma coisa que me intriga bastante É que quando você perde pra um Pokémon Tirando essa situação aqui do Poison Você perde dinheiro por causa disso Eu não sei se vocês já perceberam Ou pararam pra Tipo, observar isso Ó um Beezel aqui nessa rota Não sabia que dava pra encontrar Beezel nessa rota E tipo, isso acontecia, velho Eu ficava tipo Ué, mano, como assim? Por que que eu Tipo, eu tenho que perder dinheiro? Eu tenho que... Agora, mesmo eu perdendo Pro Pokémon de nível 5 Eu tenho que dar dinheiro pra ele Tipo, provavelmente ter perdido Se fosse treinador Eu até aceitava Porque treinador é treinador E tal, tranquilo Só que tipo, qual o sentido, mano? Isso acontece até quando você Tipo, você perde seu Pokémon Por Poison, cara Eu sei se essa coisa Isso é a punição do jogo Por você, sei lá É, ter perdido e tal E... Sei lá, não sei Se essa é uma punição deles ou não Mas é uma coisa que não tem muito sentido, cara De acontecer, sabe? De você tá aqui E seu Pokémon perde por Poison Só por... E você ainda perde dinheiro Por causa disso e tal É uma coisa Que tipo Pode irritar qualquer um, cara Olha, parece esse carinha aí Que é o Max Esse Max aí, cara Ele é mais um dos nossos rivais Que a gente vai se encontrar Durante o jogo Só que, é claro Eu acho que ele não é Um dos principais, né? Eu acho que ele é tipo Só um rival secundário Pra gente ficar batalhando A gente vai ir batalhando com ele Ao longo do jogo Vocês vão ver Ele não conseguiu me deixar paralisado, velho Olha a audácia desse Pokémon, mano Tá, mas vamos lá Vamos lá, né, o Axe? Por favor, você pode acertar esse Scratch? Isso, meu garoto Isso, cara Isso, vale o Axe Tamo junto Level 9 Com o Torb Vamos lá Mais um Scratch Vai Não, não, não Não Tá, ok Ele usou Charge Ok Ele aumentou alguns status dele Tá Ah, o bom que não foi o de defesa, né? Esse foi o bom Ok, vamos usar a Poké Navy Tudo bem E ele vaza Ok Tranquilo E aí a gente chega aqui Na primeiríssima cidade do game Isso mesmo A primeira cidade do jogo Bom Difícil Nessa cidade aqui Dá pra gente fazer o seguinte Vamos vir aqui nessa biblioteca, né? E aqui a gente vai ter alguns treinadores Pra gente batalhar e tal Ok Vamos batalhar com esse carinha aqui E tem o Milfu Ok, Milfu Tá, ele usou Meditite Ok, Meditana Que tamanho ele alterou, mano Tá, tá Nossa, por favor Usa mais um Meditata Mano Eu não sei você, mas Ou se o Milfu, treinador É fraco É tipo O ataque dele veio em 1 Ou o meu Axel tem uma defesa Pô, mano Olha, tem 29 de defesa É uma defesa boa Muito boa até Depois eu vou dar uma olhada, velho Eu vou abrir aqui o PK-Rex Que é o programa que dá pra você alterar save Mas não Eu não vou alterar o negócio Pra alterar leve e tal Eu falo Ah, galera, treinei Não Eu vou só pra ver Eu só vou usar ele pra ver Se dá pra gente, tipo Dar uma olhada nos EVs Não, em vez não E vez do nosso Pokémon Desculpa Pra, tipo Ver se nosso Axel Ele veio com, sei lá E vez bons de defesa Ou qualquer outro status Que ele tenha, velho Agora que eu vi Ele aprendeu o Twister também, ó Mais um Twister E... Tá, vencemos o Batoi Ah, ele já sai de ataque, mano Tá me zoando Só pra... Diminuir a chance de eu vencer ele, né Incrível Ok, eles vão dar um IPM Axel, obrigado Mais um, mais um e a gente vence Mais um e a gente vence Vamos lá Mais um, beleza Vencemos Tranquilo Level 11 aí pro Axel Venipid Ih, Venipid vai ser complicadinho Venipid vai ser complicado Eu vou apelar com o Servistante Durante essa série, cara Se vocês... Isso aí vocês não tenham dúvida disso Vou deixar a Poison Vou ficar... Mano, não, não Olha isso, galera Olha a audácia desse jogo, mano Ó, eu uso o Scratch nele Ah, aí é errado também é complicado, né Axel Aí eu uso o Scratch nele Beleza, eu não fico envenenando Mas ele usa o Poison Sting em mim Ó, dessa vez não foi Só porque agora eu estou reclamando Mas na hora que eu tava reclamando aqui e tal Mas na hora que eu não tava falando nada O jogo eu tava roubando pra cima de mim, velho Incrível, né Ai, mas esse Venipid Puta merda, velho Essa defesa dele aí também Ok, beleza Vencemos Vencemos pra ganhar pouca experiência, né Incrível Até o... Tipo, sei lá O treinador lá de baixo Que tinha aquele Milfu lá Dava mais experiência Que essa treinadora aqui, velho Mas, galera Meu lindo povo Eu vou finalizar esse primeiro episódio De Pokémon Victory Fire por aqui Tá, eu espero que vocês tenham curtido Se vocês tenham curtido Não esqueça de estar deixando o seu like aí Cara, seu mega like Pra você estar ajudando aqui Com o canal, cara Porque o like você deixa aí no vídeo, cara Esse like O YouTube vai entender Que você gostou desse vídeo E vai estar recomendando Pra outras pessoas Que também gostam De conteúdo de Pokémon Então, cara Faz esse favor pra mim, cara Não custa nada É de graça, tranquilo E também outra coisa Que é de graça, cara Que você vai me ajudar bastante É você estar se inscrevendo Aqui no canal Se você for novo por aqui, tá E também Ative o sininho Claro, né Você vai se inscrever Se você gostou do canal Então, se você curtiu, cara Ative o sininho de notificação Pra quando sair vídeo novo aqui no canal Você tá recebendo notificação aí No seu celular Ou no seu PC Caso você assista o vídeo pelo PC Enfim, pessoal Fiquem bem E até a próxima